Calculadora Apes, tela e liste, telefone, mensagem, aplique Menu principal, sete pausar, resposta Canção Mais botão Menu principal, 5 linha 3, 5 linha 6 ir Sombreamento dan, mini player server Gravação em progresso, 3 e 2 toque para parar a gravação Como é que vocês estão? Eu acabei de perceber de novo que eu tava gravando Né galera, que eu tenho alguns probleminhas com o meu telefone Ele tá um pouco bugado, mas ainda vai dar pra fazer demonstração Hoje eu vou fazer a demonstração de um joguinho de foca Pra Android bem acessível Bora lá galera Tela inicial do Aplique Aplique, pesquisa 2 com 2 linha 2 coluna YouTube 2 config Pesquisar aplicativo Exibição do teclado texto E maiúsculo F G R maiúsculo F maiúsculo F maiúsculo 2 forca Teclado oculto Vamos abrir o jogo Eu joguei na forca Ele é um jogo bem legal gente E ele é bem maneiro Forca Você pode jogar ele Jogo forca Eu não como jogar ele com o Shiny Plus não Que pra mim fica um pouco inacessível jogar ele com o Shiny Plus Mas com o Gisou e o Talkback Esse jogo é mais recomendado jogar com o Talkback Porque o Gisou ele não lê os espaços entre as palavras Que algumas vezes aparecem no nome Espaçado Ou com traço Ele só lê o traço Quando é com traço Mas isso não vem ao caso Vamos iniciar aqui o jogo Jogar botão Aguardo Forca Tô começando aqui o jogo Pronto gente Eu acho que já começou aqui Vamos contar as letras Forca Erro Zero Sublinhado 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 Toda vez que o Gisou falar sublinhado Significa que é o total de letras A botão Quatro letras Tem uma opção Dica botão De dica Que ele vai falar qual a categoria É uma parte do corpo humano Parte do corpo humano com É uma parte do botão Quatro letras Forca A botão B botão C botão D botão I botão F G H I botão J Bota K Botão L Botão M Botão N O botão Forca Erro Zero Sublinhado 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 A maiúsculo A maiúsculo J botão Termina com uma A O botão Eu esqueci Forca Erro Anúncios Era só isso Ah não Tem mais uma opção Do jogo Que vocês podem utilizar Também Vocês podem escolher Um bonequinho No caso Isso não é acessível Porque a gente não pode Ver o boneco Eu vou mostrar aqui Erros É um eletro Nome de pessoa Caixa de verificação Não marcado Eletro Marcado Todos Ok Botão Forca É um eletrodoméstico Vamos ver se deu Sublinhado 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 A botão No caso aqui Deve ter algum espaço Sixo E o Gesso Não leu Viu Porque nenhuma palavra De 16 letras Gente Galera Até agora Eu só acertei Vamos ver como é que tá Agudo Agudo Sublinhado Sublinhado I maiús M maiús A maiús Sublinhado E maiús C maiús O maiúsculo E com S maiús T maiúsculo Sublinhado Máquina de costura Vou colocar aqui o S X botão Y botão K botão K botão S botão Então essa eu já coloquei aqui Peraí gente Deixa eu verificar Forca E V M Agudo Sublinh Sublinh I mai N A maiús Sublinhado E mai C mai O mai M N botão Sublinhado N botão C B botão A maiús T O T C Sublinhado Maiúsculo Sublinhado Sublinhado Maiúsculo Sublinhado A Maiúsculo Só falta o U galera, e o Q Vou colocar aqui O botão T Q botão R S T botão O botão Pronto Aqui não é de gosto Gosto Aqui não Ah, falta o D gente T botão I botão H botão C botão D botão Pronto Virou ali? Teve espaço e o G sorrelho Forca, aguarde Espero que vocês tenham gostado Forca É demonstração Menu principal Forca Mais botão Menu principal Cinco linha Cinco linha Quatro Seis ir para baixo E Deixem no like Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Pra você não perder Botão Nenhum dos nossos vídeos Que botão Menu principal Mais botão Menu Seis linha Seis linha Seis linha Dois colunas Seis ir Foi só isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E como já Tem que deixar o like Se inscrever no canal Ela iniciou dois de dois Menu principal Mais botão Menu Cinco linha Três Comuna Cinco linha Cinco Seis ir para bar Das nossas notificações Beijo Não entro Pausa Gravação Pausa Parar Botão Caralho E por cima É Teja D Buscimal